Música Durante a reunião da Comissão de Agricultura, os deputados aprovaram proposta que cria o Fundessa. Na prática, a proposta tem como objetivo tornar menos burocrático o Fundo de Defesa Sanitária Catarinense, que prevê a erradicação da brucellose e da tuberculose, tanto no gado de corte quanto no de leite. Quando o Estado detecta a doença, realiza o abate e a indenização do valor do animal para que o produtor não tenha prejuízo. O 278, ele garante essa indenização e ele torna menos burocrático o acesso, porque muitas vezes a agricultura familiar não tem condições de cumprir toda a burocracia que os órgãos públicos têm exigido. A ideia é tornar mais acessível para que possamos manter essa doença sob controle, e, aliás, é uma doença que, inclusive, transmite para o ser humano, portanto, tem toda uma preocupação também da saúde humana. E o Estado investe em torno de 10 a 20 milhões todos os anos em indenização de rebanhos. Os deputados também aprovaram proposta que trata da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelos estabelecimentos penitenciários do Estado. Além disso, projeto que institui a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu em Santa Catarina também recebeu o parecer favorável na Comissão de Agricultura.